Oi turminha! Hoje nós vamos estudar a consoante C. Já coloquei as quatro formas da escrita da letrinha C, que é a caixa alta, a de imprensa, cursiva maiúscula que usamos para escrever nomes próprios e C minúsculo que usamos para escrever palavras comuns. Eu já fiz a lista de palavras para os lermos de ontem. Casa, repete comigo. Casa. Cebola. Cebola. Cigarra. Cigarra. Cola. Cola. Coca. Coca. E aqui embaixo eu escrevi Cecília. Por quê? Cecília. O somzinho do C e do C é diferente do C, do CO e do CU. Então, CA-SA. Olha como que muda o somzinho. Cebola. Cigarra. Vocês perceberam que é diferente também? Cola. Cuca. E Cecília. Agora é com vocês. Vocês vão procurar na casa de vocês objetos que iniciam com a letrinha C. Depois que você procurar, você vai falar o nome de cada objeto, observar o somzinho e depois você vai escrever no seu caderno. Combinado assim e sempre observando as pautas que a gente escreve no 1 e no 2 e salta o 3. Não é assim mesmo? Estou com muita saudade. Um grande beijo.